A operação do Guai foi certeira e não deu chance para o suspeito escapar. Senhor, ladrão na mão! Ladrão na mão! Ladrão na mão! Ladrão na mão! A mão, a mão! Polícia, polícia, fica aí! Ladrão na mão! Senta aí, senhora! Chega, chega, mostra a mão, mostra a mão! Calma, as crianças! Sua casa caiu, filho! Sua vida no crime acabou agora, o Guai te pegou, entendeu? Este é o grupo de operações especiais da Polícia Civil de São Paulo. A ação foi para prender um homem apontado como um dos maiores ladrões de carro de São Paulo. Talvez um dos maiores do Brasil. Ali na frente está o delegado, olha lá, ele pede silêncio para o vizinho que aparece na janela. A casa já está cercada, eles têm um alicate, mas não precisou ser usado. Os policiais estão entrando. É tudo bastante simples, de acordo com a polícia, justamente para não chamar a atenção. A luz tem que ser apagada. O avanço é por este corredor escuro. Eles falam baixo para não alertar o suspeito. Todos os agentes têm armas em punho, alguns com fuzis. A investigação aponta que o suspeito tem armas em casa, por isso a operação foi feita assim que o dia raiou, para surpreender enquanto ele dorme. Polícia, caiu a casa. Ladrão na mão. Ladrão na mão. Ladrão na mão. A mão, a mão. Polícia, polícia, fica aí. Ladrão na mão. No meio da confusão surge uma mulher, está com crianças. Senta aí, senhora. Chego, chego, mostra a mão, mostra a mão. Calma, as crianças. O suspeito ainda tentou dizer que é inocente, mas... Caiu a casa, chego. Está preso. Está sendo preso por uma prisão temporária, entendeu? Você está sendo autuado, você está autuado para o roubo. Você sabe que a sua casa caiu, filho. Sua vida no crime acabou agora. Agora a gente pegou, entendeu? É.